Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E pela Copa do Brasil Sub-17, o Paysandu deu um passo muito largo para chegar às semifinais da competição. A equipe bicolor enfrentou o time do Esporte Recife em primeiro jogo a ser realizado no estádio da Curuzu, em Belém. Em uma tarde com muita chuva na capital paraense, o Papão conseguiu vencer pelo placar de 2x1. E o destaque foi para o jogador que veio do banco, entrou na segunda etapa. Trata-se de Jefferson, ele que marcou os dois gols da equipe paraense sobre a equipe pernambucana. A volta acontecerá no estado de Pernambuco, informou ao grupo mais larga Arthusson. Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR.